Diga, diga, o que que eu roubei? No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões de Aldebrecht, numa conta corrente de disponibilidade. Recebeu seu sítio, que foi feito combinado para seu uso. O apartamento do qual já foi condenado. Eu, pessoalmente, levei tatuagens de 50 mil reais. Algumas vezes...